Transmissão tá ok Voltou Ok, vocês estão me ouvindo? Sim, você escuta sim Beleza, eu escuto vocês Tá, vamos ver se esse stream voltou agora A live parece estar de volta Voltou, voltou Ah, maravilha, voltou, voltou Tá, onde a gente tava? Não sei o que a gente tava comentando No meu top 5 No seu top 5 a gente tava falando um pouquinho sobre A gente tá falando sobre o Final Fantasy 9 Que provavelmente a run vai ser dividida Mas isso acaba sendo melhor até pro pessoal Que quer assistir, dar uma pausa também Sim E Acho que é isso, o pessoal pegou toda Essa parte da conversa? Acho que pegou Beleza, não é que Ninguém assiste run de 10 horas É que é muito cansativo assistir runs de 10 horas Entendeu? E não custa falar Quando tava É, acho que é isso mesmo É, entendi, entendi Calma Não, isso aqui Isso aqui Nós entendemos É, mas é isso mesmo Entendeu? Tipo, a gente assiste É só muito pesado E a gente acha que Se separar pode ser uma boa ideia Entendeu? A JDQ fez isso uma vez Bem Acho que vale a pena sim Eu queria muito Fechar com ela Mas se a gente fechasse só com ela direto Tu, tipo, ia tomar o domingo inteiro Então Então é mais fácil a gente fazer ela com qualidade Em duas vezes Bem, desculpa, continua Ah, então eu parei Agora indo pro número 2, não é? Aham Número 2 É outra race A race que teremos Race Internacional Freedom Planet Uhum E parece que tem tudo pra acontecer E assim São só os dois melhores tempos do mundo, tá galera? Não, e assim E o Vlad é hiper otimizado no jogo último Exatamente Inclusive O adversário dele pegou um PB hoje E tá tentando correr atrás aí Pra aproximar o tempo do Vlad A diferença entre os PBs dele são Aproximadamente de uns 30 segundos Olha só É Mas pra vocês terem uma ideia É O terceiro lugar tá mais de um minuto atrás dos dois Tipo, tá quase dois atrás do Vlad A diferença Tá mais de dois atrás do Vlad Então Não tem como ter uma race melhor desse jogo Só vai ter Ah, caralho Eu pensei que fosse de Mila Ah, de Lilac eu boto muito rápido Ah, de Lilac, é De Lilac É, de Lilac Ele não tá mega disparado assim Ele é um bichão Não tá em outra dimensão Sim, sim Uhum Ué, eu vou falando de qualquer jeito Eu aposto uma Pepsi E não pode, velho É É Não, claro Não E ainda Não Não, é Chega a ser injusto com o Revolution Entendeu? Falta o ingrediente final da race Tipo Vai ser Brasil e Argentina É Brasil e Argentina, velho Vai ser Brasil e Argentina, velho Vai ser Brasil e Argentina Hum É Assim Assim É injusto com o Revolution Nenhum de nós vai apostar no Revolution Porque tipo A gente é brasileiro A gente vai estar torcendo pelo Vlad Mas o cara é bom, velho O cara é muito bom Eita É Então Talvez tem alguns que torçam pelo Revolution Não É só pelo fato da rivalidade e tal Mas é uma coisa sadia, viu gente Eu só tô falando assim Sim, sim Mas o cara vai ser, com certeza A gente tá torcendo muito pra dar certo pra ele vir A gente vai fazer Então Vai Tentar ao máximo fazer Porque ele vem Pra essa race acontecer Que vai ser muito legal Aí Olha o Kerra Não é sério A gente vai ter que abrir o banco de Pepsi, velho Porque tipo Se o Kerra ganhar Tá ligado O Kerra vai ter tipo umas 15 Pepsi na conta assim Vixe Vai voltar com a geladeira cheia Porque Com certeza a Revolução vai ter É E aí a cada brate As pessoas tem que pagar o banco A dívida Ou podem receber E com certeza Vamos receber muito bem o Revolução Inclusive um Carinhoso nickname Que eu vou dar pra ele Evoluda É uma brincadeira Mas Mas escutam Ele é da SRE, é? Eu acho que sim Acho que encaixa, né? A SRE é assim É a comunidade espanhol Ele é argentino E fala espanhol Ah é, sim Imagino que sim A gente Podia ter mais contato com a SRE, né cara? Parece uma comunidade bem massa São Assim, vídeo mexe eu passo nos stream deles Eles me reconhecem até Entendeu? Mas eu não falo nada de espanhol, velho Tipo Assim, eu falo inglês lá E o pessoal vai traduzindo, entendeu? Sim A maratona deles Acho que foi semana passada, né? Foi Uma maratona Que eles fizeram O Cyborg A galera vai soltar foguete na frente da gente Já não está Mancada, velho Bem Ó O consolo Não, os caras, velho Não, o consolo pra ele Vai ser que tipo Não adianta, né? Tipo Se a gente solta foguete no hotel da frente dele É nosso hotel também, né velho? Então tipo A gente está ferrando o Vlad junto Ai, caramba Eu estou até vendo quando Quando ele perder Chegar um retardo Até a vista do Brasil Gritar bem na cara dele Brasil, porra Nossa, velho Não, ó Nem que eu tenha que fazer o cordão de segurança nele Mas a gente A gente vai cuidar do Revolution, velho Vocês já estão de aviso, ó Vocês já estão de aviso Pessoal Esse lance aí de A gente Não estar na SRE, cara Eu sempre comento isso Como a gente Por falar O único país que fala português na América Latina, cara Sim A gente perde muito conteúdo Muito Esse tipo de confraternização De contato assim A gente perde muito, cara Por não falar espanhol É triste Quem sabe essa vinda do Revolution Não é um começo da SRE se juntando com a gente É Um evento diplomado É A gente trata bem os caras, entendeu? E aí eles começam a vir pro evento, tá ligado? Sim Nossa, ia ser muito nice Realmente Inclusive uma coisa legal É Bons runners São do Chile E do México Não conheço muitos outros México Acho que o Rogue é do México Que corre o meu jogo Aham Nossa, imagina fazer a race do cara aqui Eu com o Rogue aqui Nossa Olha só O recorde mundial é 14 Não tem um de Bomberman também que é chileno? Acho que o C94 Felipe é de lá Ah, sim Olha só que velho Ele tem tempo em vários Bombermans Acho que todos O Ariel mesmo Que tá em primeiro lugar em X4 É da Colômbia lá Sei lá, esqueci Aproveitando Aproveitando a galera da comunidade aqui Quem fala espanhol daqui? Tá bom Eu tenho Eu fiz aula um tempo Mas tô bem enferrujado Assim, eu... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Só quando eu não falo É mentira Não, vai saber Eu fui pra Argentina Eu fui pra Argentina em outubro do ano passado E deu pra se virar bem Não, assim Com o português eu me vi Eu já fui Eu já fui pro... Pra Santiago e pra... Pra Buenos Aires, né? Mas eu tô no mesmo na época do Guerra Eu entendo espanhol Mas não falo Então eu falo em português Ah, sim Eu falo em português devagar E eles me entendem Entendeu? E quando a pessoa não me entende em português Eu falo em inglês É, eu consigo falar Mas eu preciso dar uma engrenada primeiro Tipo... Véi... Eu até diria... Assim, antes da semana passada Eu diria que eu entendo espanhol Mas... Eu tinha uma apresentação de produto De... De tecnologia da informação Lá em espanhol Eu entendi vinte por cento No máximo Não, pra... Eles falam muito rápido É... Vocês tem que eles repetirem Pra entender melhor Sim, sim Entendeu? É aquela coisa O que falta é alguém que consiga fazer esse link, né? Entendeu? Tipo... Se conseguir, velho Vai embora Ah... Mais ou menos Eu... Muitos runners Da SRE Falam inglês Inclusive eu converso bastante com Ah... O Ariel O... O Santos Que é chileno Para... Mais umas... Cinco pessoas que eu conheço E... Até que eles falam inglês Então eu acho que não tem esse problema não Com isso Não, ó... A gente... Assim... É bem fácil de se virar, viu? É bem fácil mesmo Tipo... É... Eles falarem devagar A gente falar devagar Funciona muito bem Entendeu? Tipo... Dá, assim... Provavelmente... Eu devo ir para Santiago esse ano E assim... Não falo uma... Não falo nada de espanhol E me viro Luiz Miguelas Nino de 15 anos 15 anos Nino de 15 anos Lul Tá O Guerra já tá fazendo um bom caso Ó... É isso A gente... A gente... A gente desenvolve essa ideia no futuro Vamos trabalhar em cima Sim, sim Véi Bom... Tamo aí É... E... Pro... Acho que a minha primeira... Top 1 Acho que quem me conhece Não vai nem... Se... Surpreender por causa disso É o Super Mario 64 Não tem como, cara Oh, yeah É... O Super Mario 64 Acho que como speed game Tá aí... Acho que... Os melhores speed games que... Vocês vão achar Uhum Questão de movimentação Assim, é... É bem... Acho que é a definição do speed run mesmo Você vê a diferença de você Jogar casualmente De... De uma speed run Você... Você coloca... Esses dois estilos de jogo lado a lado No Super Mario 64 É um contraste muito grande Sem contar que o Deza... Cara... Melhor que ele no mundo Vai ser difícil achar, viu É... Isso é verdade O Deza tá em que posição? Terceiro? Quarto? Olha... Olha... Em 180... 120... 120 estrelas... 180? Onde você arranjou mais 60, velho? Ele tá... Ele tá em oitavo... Ele tava em sétimo até há pouco tempo Aí acho que um... Um dos runners botaram ele É oitavo agora Oitavo? Não, é bem bom É bem bom, é bem bom Caramba Não, num jogo super concorrido como... É engraçado de concorrido, cara Sim E nas outras categorias ele tem tempos também, assim... Muito bons, tipo... Ele tem... 49 em 50 estrelas que... Só de... 60 estrelas, cara? Que que tá acontecendo com você? Sério? 70 estrelas ele tem 49 E eu tava pensando no sub-50 É... Porque ia falar que sub-50 já é... Uma coisa sensacional, assim... E na 16 estrelas eu não lembro... Ele... Ele não joga muito a categoria... Eu não lembro se ele já chegou em 16... Eu acho que sim Mas... Enfim... É... Certo É uma coisa, assim... Quem... Quem não viu ele jogando ainda vai ver que é de outro mundo É... É... Fantástico É... Ah, muito obrigado, Deza O próprio Deza está tirando a dúvida 16 e 20 em 16 estrelas Olha... É... É... Bem... É... Sakura, vai você... Porque a minha lista é praticamente idêntica a do Furland Tem um jogo de diferença Desculpa Aí... É... Assim, ó... A minha lista é... O Trauma Center É o Trauma Center Só que eu escolhi o Second Opinion Porque... Ele tem a categoria lá que ele pode fazer das... 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 Extreme Operations lá E... E assim... Velho... O Trauma Center é muito legal, velho Eu lembro da run da GDQ que eu vi Que os caras estavam todos vestidos de médico Entendeu? Tipo... Na caixa foi muito legal, velho E assim... Eu estou muito curioso para ver Assim... Deve ser animal É... Super Mario 64 pelo Deza É... A meta é minha, minha escolha É... Velho... O Deza... Eu já... Da outra vez a gente queria que ele viesse Não teve como Então dessa vez ele vem Eu já estou tipo... Eu estou comemorando aqui já É... Em terceiro é a única... A única run que muda A minha é... A Netanya Pena de Arpia Pelo Cyborg Eu estou curioso Assim... Estava esperando muito que a gente tivesse Runners de jogos brasileiros E... Finalmente a gente tem um Tá... É... Muitas empresas perguntam pra gente disso Elas querem saber disso E... Verdade? Eu não sabia disso não Sim... A busca é muito grande Assim... Tipo... Muitas... Muitas dos contatos que eu fiz Eles querem saber se a gente... Se a gente valoriza a iniciativa nacional Entendeu? E... E... Olha... Finalmente... Temos... Temos um runner que... Que... Que tá pegando firme aí os jogos E gosta... E tá tendo contato com os devs Então... Quero ver o que ele vai aprontar aí O... O... Ciborgue inclusive tá... Fazendo vários tutoriais essa semana aí Tá de parabéns pela contribuição Sim... Tá mesmo... Olha... Tá mesmo... Eu também... Eu também mencionei a... Around Freedom Planet... Pelo mesmo motivo... A gente até já falou... E... O meu top 1 é o... É o... É o Kerr fazendo o Final Fantasy IX... Que... Velho... Eu fiquei muito feliz... Entendeu? Tipo... Quando eu vi a Submit eu fiquei muito feliz... É... Eu quero... Eu quero muito que aconteça... É um... É um jogo fantástico... E... Velho... É... Tá até... Bem emocionado... Mas... Tô muito feliz mesmo da... Da confiança do... Do Kerr em vir aqui pro evento... É... Sakura... Vai lá... Acabei falando... Acabei falando minha lista... Mas vai lá... Sakura morreu de novo... É o Sakura... Chegou... Outra... Outra vez... Eu tava botando aí... Se aqui fosse outro... Outro marimbondo aí... Não... Não... Felizmente... Ainda não... Mas... Cuidado com a Ziggs... Não... Meu Deus do céu... Já tive dengue pra não ficar mãe... Se Bor... Se precisar de ajuda... Fala comigo, tá? Com relação a... Tentar conseguir alguma coisa assim... De colocar o Dev na Cal... Tal...